Olhem pra isso. A gente mandou ver. Foi mesmo. Então, qual o futuro de Nadine Ross? Retomar a Shoreline? Dominar o comércio de armas? Cansei da Shoreline. Sério? Sério. Eu pensei em dar mais uma chance pra essa coisa de caçar o tesouro. Conhece algum babaca que precise de uma parceira? Ah, tá. Você não. Ok. Desculpa, só trabalho com profissionais. Então tá. E cadê a presa? Acho que... Ai, meu Deus. Que? Salvo. Eu tava só brincando. Tá aqui. Sua cara... Au! Ok. Droga. Era meu último cigarro. Nossa, que beleza. E quanto acham que a gente ganha por essa belezinha? Bom, com certeza o Ministério da Cultura vai pagar. É. Muito bem. Né? Parceira. Cotovelo. Vocês são engraçadas. Ministério da Cultura... Ah, meu Deus. Era sério. Tchau. 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 Tchau.